Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a resolver essa divisão, 43 dividido por 4. Vamos lá? A gente começa dividindo aqui o 4 por 4. E o que a gente precisa, afinal? De um número vezes 4, que vai dar 4. E esse número é 1. Então eu coloco 1 aqui. 1 vezes 4 é 4. Vem aqui, ó. 4 menos 4 é igual a 0. Sobrou o resto, o que a gente faz? Desce o próximo número. Então eu vou descer aqui o próximo número, que é o 3. Desce o 3 e eu preciso dividir esse 3. Todo número que a gente desce, a gente precisa dividir. Sei que você está pensando, mas como eu vou dividir se esse número é menor? Lembra do que eu disse? A gente precisa de um número vezes 4, que chega mais próximo do número que eu tenho. Qual vai ser esse número? O 0. Porque 0 vezes 4 é 0. Então eu consigo fazer aqui, ó, a subtração. Tenho que fazer subtração, por quê? 3 menos 0 é 3. Eu tenho o resto. Com o resto, a gente continua a divisão. Então, se não tem mais número para descer, eu preciso avisar. Olha, não tem mais número para descer. Como que a gente faz isso? Dessa maneira. Então a vírgula, a gente coloca ela quando não tem mais número para descer. Tá bom? Mas como eu preciso continuar a divisão, eu acrescento um 0. Agora repete todo o processo de novo. Qual é o número vezes 4 e chega mais próximo de 30? É o 4 vezes 7, que é 28. Então a gente faz a subtração. 30 menos 28 é 2, tá? Se você prefere fazer a subtração, pega emprestado, tudo bem, tá? Pode fazer que não tem problema nenhum. Então, sobrou 2 de resto, não divide o resto. Mas com o resto a gente continua. Não tem número para descer, eu preciso acrescentar um 0 aqui e lá no quociente eu não faço nada. Eu já coloquei a vírgula para avisar que não tem mais número para descer, então eu não faço mais nada. Nada de colocar 0 aqui, viu? Agora eu tenho 20. Qual é o número vezes 4 que vai dar 20? É o 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Venho aqui, faço a subtração. 20 menos 20 é igual a 0. Chegou aqui no resto 0, minha divisão chegou ao final. Então 43 dividido por 4 é igual a 10,75. E esse é o resultado da minha divisão. Então essa foi a dica de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou você já sabe, deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Eu espero você na próxima aula. Um super beijo e tchau!